Juliette Juliette E Rodolfo diz que ele tá torcendo pra Juliette Quem vai ganhar o BBB é a Juliette Isso a gente já sabe, né Rodolfo? E agora eles estão confinados num hotel Ele, Caio, Vitube, vários ex-participantes do BBB Que agora eles são chamados de ex, né? Para o novo reality lavando roupa suja Espelho, espelho meu Que vai estrear em maio mesmo, logo após acabar o BBB E eu já vou tá ansiosa pra assistir Vou postar tudo aqui pra vocês Então já deixa aquele like Aproveita e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal A gente tem vários vídeos incríveis Então se você não viu esses vídeos que estão passando na sua tela Essas fotos são as capas dos nossos vídeos que a gente soltou aqui Então corre pra cá E já vai deixando aquele super like E daqui a pouquinho tem mais um vídeo Da treta de Camila e Juliette Juliette tá muito nervosa Muito pilhada Tá com medo de ser eliminada E ela já até brigou por conta de biscoito Daqui a pouco tem esse vídeo Então fique ligadinho Não sai daqui não